A gente não pode chegar a um palco como este, num centro educacional como este, e não ter profunda emoção. Finalmente, meu Deus, pelo menos uma cidade, um município, organiza um projeto como esse no Brasil. Pelo menos um município, que é o de São Paulo. É um privilégio. Eu devo estar repetindo coisas que todos os meus colegas que passam por este palco devem sempre, comovidamente, no final do espetáculo, se comunicar assim com vocês. É uma pena que isso não seja imitado por muitos e muitos outros municípios ricos que também poderiam fazer a mesma coisa que acontece aqui. E diretamente, então, eu quero falar para essa plateia que esse espetáculo é um espetáculo bastante simples, bastante de conceituação despojada. Quer dizer, não se tem movimento nenhum. É uma cadeira, uma atriz e um texto que também fala de uma escritora importante e de uma pensadora importante. Eu queria que o senhor soubesse que essa mulher que eu acabei de falar esse texto, esse texto é apenas um perfume da obra dessa mulher. Ela, a partir de meados do século passado, ela mudou o mundo. O que mudou a visão da mulher diante de si mesma e diante da comunidade onde ela vive. Sem essa mulher, nós não teríamos hoje a lei Maria da Penha. Eu acho que hoje em dia a posição da mulher deve tudo a essa mulher que saiu proclamando que nós somos todos iguais. Muito obrigada. As glórias desse projeto, a gente, ainda mais num país tão carente de salas de espetáculo e tão pouco claro, assim, no que diz respeito à ligação de educação e cultura, não é? Porque a educação é importante, mas também parece que não é nesse país. E a cultura seria importante no discurso, mas também na prática não acontece nada. Ou acontece muito pouco. Então, quando você vê um projeto como esse, a gente começa a ter esperança que pode, isso aqui pode um dia dar certo. Porque, pelo menos, uma cidade nesse país tem esse tipo de preocupação e tem essa infraestrutura construída e mantida e desenvolvida. Esse palco no qual eu fiz o espetáculo hoje é um espetáculo maravilhoso, é uma sala de espetáculo com 400 lugares, um teatro cuidado, uma equipe atenta, uma parte também de atendimento técnico esplendoroso. É um fenômeno que só nos comove, né? Nos dá muita esperança e também nos dá, vamos dizer, uma fé de que nós não somos inúteis quando ensinamos ou quando representamos uma peça, compreende? A criação de um cuidado e de uma possibilidade de trazer plateias e da gente chegar e representar um texto que não é nada fácil como o que eu fiz hoje, como a plateia que fica atenta, porque se não gosta também vai embora, compreende? Ninguém segura essas pessoas. Se elas ficam aí até o final do espetáculo é porque o espetáculo chega e nós tivemos uma infraestrutura que nos trouxe até aqui, que esclareceu a plateia e quando se falou de Simone de Beauvoir, por exemplo, ele estava se falando para uma plateia que foi educadamente alertada, preparada, esclarecida para a matéria que a cultura iria trazer em um espetáculo como o meu. para a matéria que 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 a matéria que